O cara tem um moço aqui no bairro que pelas características ele me lembra muito o gadareno Eu tenho muita piedade dele, mas eu não sei como proceder Eu preciso ter o dom de fé para expulsar demônios, os demônios dele, sabe? Alguma coisa me trava e eu não tenho coragem suficiente Bom, primeiro ele tem que saber se o cara é um endemoninhado, né? Às vezes é só um doidão, um cabelo todo desgrenhado que não lava 10 anos, andando por aí Ontem mesmo encontrei com um ali na rua, à noite, duas da manhã Não é gadareno, não é um gadareno, é só um homem de rua, um homeless, do tipo que não gosta de banho Deixou o cabelo crescer até virar uma maçaroca, um ninho de cegonha E anda doidão pela rua, por aí Alguns deles são esquizofrênicos, não necessariamente endemoniados Tem que tomar muito cuidado com esse negócio Muito! O cara tem que ter discernimento, tem que ter experiência para saber com o que está lidando É para não ficar expulsando demônio de um indivíduo que é só um enfermo Que se desinstalou da possibilidade do convívio social VNVTV, o canal é você Música Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto